14 medalhas de ouro, 12 de prata e 5 de bronze. Desde que voltou a competir em 2022, o goiano Alexandre Santiago não ficou fora do pódio. Desde o meu retorno em 2022, em julho de 2022, quando o professor Ernesto Flávio, que é o meu técnico, e a Débora, minha preparadora física, me prepararam para fazer alguns testes, eu descobri que tinha condições de estar competindo nas minhas categorias e tendo resultados. E assim foi, desde quando eu voltei, eu nunca estive fora dos pódios, sempre entre os três primeiros. A conquista mais recente foi no Pan-Americano Master, realizado nos Estados Unidos. Alexandre faturou três medalhas. Foi uma competição muito forte, a gente quando estava treinando, a gente sabia da condição técnica de todos os atletas que iriam estar lá. Foi uma competição muito boa, o salto em distância foi uma prova excelente, faltou alguns ajustes ali para conquistar o ouro. E a medalha de bronze, acho que teve um sabor a mais, porque foi uma vitória de cabeça ali com o canadense. E a minha preparadora física gritando lá de fora, empurrando, e a gente aperfeiçoou tudo que a gente tinha que colocar lá. Vai, vai, vai! Acelera! Nos 100 metros veio o bronze, no salto em distância, a prata, e no revezamento, ouro, que resultou em um convite muito especial. Nosso revezamento foi um revezamento espetacular, com um tempo sensacional, que recebemos até um convite para Taiwan em maio do ano que vem. Esse convite a gente recebeu já na pista lá, do comitê organizador, que é a Inga e a Master Games, e vai ser uma competição também de altíssimo nível. E nós vamos com certeza estar presente no nosso revezamento, que são quatro pessoas, um do Acre, um do Rio Grande do Sul, e um que está morando nos Estados Unidos já. Todas essas conquistas deixam o treinador orgulhoso. Alexandre se tornou inspiração, e quem sabe, pode até puxar o professor de volta às competições. E ele realmente está nos surpreendendo. Não só está incentivando o filho dele e outras crianças, como também tem incentivado e tentado até chamar a gente para retornar novamente, né? A gente sabe que o tempo é uma coisa difícil, mas é uma coisa que a gente pode estar priorizando, e de repente, um dia desses aí, a gente pode estar contribuindo com ele. Acima de todas as conquistas, o amor de Alexandre pelo esporte. O objetivo é continuar por muito tempo, e sempre com a fiel companheira, a meia da sorte. Eu quero chegar até onde o corpo permitir. Quando eu ver que eu não dou conta mais de andar, aí eu vou parar. Essa aqui é a meia da sorte, limpinha, em todas as competições desde 2022.